Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, facilitar a permuta de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. E tem errado. Conforme a lei de improbidade constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 5, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.